excelente e você como narrador, o que você gosta mais profissionalmente você gosta de aprender o jogo e saber transmitir ele para o público, você gosta da reação do público dentro dos campeonatos a algumas jogadas você gosta de algum outro aspecto que eu não estou falando aqui, o que você gosta de fazer como narrador? Na transmissão em geral você fala assim eu acho muito legal quando eu consigo gerar a expectativa que eu estou querendo no público porque a galera, as vezes a pessoa não tem uma noção, mas o narrador e o comentarista influencia muito a reação do público, demais, demais então quando você constrói uma narração de alguma jogada, algo do tipo e ela, no final você consegue fechar muito bem concluir a narração muito bem, aquele lance enfim a reação do público é muito legal quando você tem um lance você, por algum motivo você eleva o nível da voz porque é uma jogada muito absurda ou quando é uma jogada engraçada e você consegue casar muito bem a sua fala com o que aconteceu e aí você vê a reação do chat acho que isso é o mais legal a reação do público com o final do lance e você percebe também muito que a galera reage muito de acordo com a maneira que eu reagi se eu reagi de uma maneira mais divertida que eu achei que foi engraçado a galera racha o bico se eu acho que foi uma coisa mais sei lá uma coisa importante e a galera reage da mesma maneira acho que é bem legal você vê que o público está mais ou menos sendo de fato guiado pelo que eu estava querendo transmitir ali na hora do lance acho que a resposta da galera é de acordo com o que você com o que você puxa ali na jogada acho que isso é bem legal é de acordo com o que você